Esta obra em que nos encontramos hoje iniciou-se no ano de 2011 pela Corsã e ela faz com que o abastecimento de água do município de Nova Prata mude do rio Retiro para o rio da Prata. Isto proporciona diversos benefícios, não somente para o nosso município, mas também para Vila Flores e Veranópolis, municípios vizinhos que hoje endividem esse abastecimento do rio Retiro. Além disto, esta obra proporcionará que a Corsã abasteça, inclusive, as comunidades do interior. Monalise, telespectadores da Conecta. Essa obra iniciou em 2011, era para estar concluída em torno de 2014, 2015. Só que iniciou, foi feita uma parte da obra, a doutora, a obra civil aqui nesse local, e paralisou. Ela foi colocada em funcionamento precário, experimental, no ano passado, naquela estiagem, no início do ano passado. E depois, no início desse ano, de novo, foi colocada em final, metade do ano passado para cá, quando começou a segunda estiagem, nós colocamos o experimento de novo com gerador, que não tinha energia da RGE ainda. O Choveu, o reservatório do Retiro normalizou, e agora a empreiteira foi colocada, uma pressão chamada de empreiteira, vamos dizer assim, e tem prazo para concluir até metade do ano, no máximo. Então, hoje, Nova Prata é abastecida pela barragem do Retiro, que é o sistema antigo, enfim, e é o mesmo rio que abastece também Veranópolis e Vila Flores. Com a entrada em operação desta obra aqui do Rio da Prata, o abastecimento principal de Nova Prata, todo ele 100%, será daqui. Para teres uma ideia, hoje, do Retiro, chegam em torno de 60 litros de água por segundo, água bruta na estação de tratamento. Esta aqui, na parte inicial dela, serão em torno de 100 litros por segundo, que chegarão na nossa estação de tratamento, lá no centro. Isso vai ocasionar, vai beneficiar, principalmente, Veranópolis e Vila Flores, que desafogam o sistema deles. Porque o Retiro ficaria, praticamente, à disposição de Veranópolis. Basicamente, a água de rio, ou de barragem, enfim, que chega na estação, o que é retirado, basicamente, dela? É a matéria orgânica. É terra, é barro. Enfim, não tem elemento químico, não tem nada comprovado, até agora detectado. Então, a qualidade é a mesma. Altera um pouquinho, dá uma chuvarada, enfim, a água suja mais um pouco, porque revolve o rio, tem correnteza, mas são coisas naturais. E a impureza, o barro, a terra, a matéria orgânica, que é retirada, depois ela vai para o... é decantada, depois vai para o tratamento, para a filtragem, e depois recebe cloro, flúor, enfim, e vai para a torneira de cada um dos usuários. Que é mais distante que o Retiro. Acho que é mais que o dobro, inclusive a distância. Aqui nós estamos a 15, 16 quilômetros de Nova Prata. Lá é bem mais perto. Mas isso não influi. A adutora de ferro, 300 milímetros de diâmetro, vai mudar, que vai estabilizar o sistema. Porque hoje, como eu te falei, hoje nós temos uma vazão lá de em torno de 50, 60 litros por segundo, aqui no início vai operar com 100 litros por segundo, podendo no futuro aumentar essa vazão. Então, é um sistema que vai abastecer Nova Prata, vamos, a minha estimativa, próximos 50 anos no mínimo, sem problemas nenhum. Porque é um rio que tem vazão grande, é um rio forte, então, é melhoria definitiva. E resolve também o problema de Veranópolis e Vila Flores.